Pronto Tava aqui parado Cara, será que tá gravando ou não tá Depois eu fiquei sabendo que tá E aí rapaziada, mais um vídeo aqui do Gusta Tamo como hoje Indo pro trampo daquele jeito Esperto ligeiro Deixa aquele like logo no começo do vídeo aí Rapaziada Muito obrigado a todo mundo que Curtiu o vídeo aí Na volta da Burgum Ela ficou muito feliz É isso aí, vamos que vamos Bora trabalhar Que o bagulho é louco Muito frio Hoje tá frio, hein Ontem tava melhor Muito frio Muito frio Minha burgumazinha Minha burgumazinha tá mal acelerada Olha, tem uma burgumazinha carburada aqui do lado Ah, fio Agora você não tomou pau mais pra você não Agora não tomou mais pau pra você não Agora é só com as patentes Agora é só com as patentes 150 aqui, ó Que aí nós ganha Que aí nós ganha Não em velocidade Mas em agilidade Uma já foi Olha os metropolitanos Tudo na ponte Tudo na ponte Só pra pegar quem tá passando rápido Diminuiu aí no rodarzinho Essa gizinha tá aqui atrás de mim Colada Vou encostar aqui no corredor Vou encostar aqui no corredor É quase um milagre isso Eu vou até comentar num vídeo aí Sobre a questão da Da gasolina, ó Isso é louco O bagulho ficou muito caro Muito caro Nossa, deixei a burguma lá pra trás Nossa, gizinha, tirando de giro Essa burguma aí, rapaziada Quando a minha burguma tava zoada Esse moleque aí, mano Me zoou pra caramba com a moto, mano Passou no maior pau do meu lado Aí ficava brincando de De passar e não passar Hoje em dia só fica pra trás Chupa Vejo uma Burguma injetada Mano, olha a força dessa burguma, rapaziada 70 por hora Numa ponte Numa subida Caramba, bichinha Ficou muito reguladinha, mano Ficou tesão Tomara que o áudio esteja bom aí, mano Porque, nossa Fiquei decepcionado demais ontem Eu gravei tudo Eu acho que em algum momento O cabo do microfone desconectou Ou desplugou E aí eu fiquei mal puto, mano Aí, ó Já era Mano, essa minha frente aqui Tá balançando, mano Ó Ó, tá vendo? Ó Eu vou consertar isso logo Vou botar uns calçozinhos aqui do lado, mano Quero ver ficar parando Ficar balançando É mó ridículo Ah, CGzinha Se você não sai forte Eu saio, mano Tá prego, ó Tem que ligar a seta também, né, CG? Não sei onde você vai Mas, rapaz Minha mochila tá pesando, mano Eu acho que minha mãe colocou um boi na minha marmita Não foi um Uma marmita qualquer, não Eu acho que foi um boi morto mesmo Misericórdia Que mochila pesada Estamos entrando agora na Clélia Rua Clélia Vou trocar o óleo da bengala dela, galera Tô precisando porque Ela tá meio desconfortável aqui na frente Eu tô ligado que é o óleo da bengala E é mais pra frente, né Eu vou trocar o óleo da bengala Trocar a caixa de direção Deixar tudo novinho aqui Pra ter um maior conforto Na frente Atrás aqui o amortecedor tá zerado Nem tinha visto que abriu o farol Ó a gasolina, ó Caramba, o etanol tá 4,80 Eu acho que eu tava vendo alguma coisa errada ali Porque não é esse preço, não Eu tava sentindo que eu tava tomando um vento na cara Tava meio gelado na minha cara Olha a minha viseira que tava aberta Nossa, tá um frio aqui em São Paulo, galera Misericórdia Mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mas tá de volta com o outro, hein